Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Sergião Solideira e hoje passei aqui na C&A pra gente atualizar vocês com as novidades e eu já estou com um look maravilhoso que eu fiz uma seleção com muito carinho pra vocês. Então, se vocês já gostou desse primeiro look, deixe a sua curtida, compartilhe e vem comigo pra ver mais looks. Este look são peças separadas. A blusa é com elástico na barra, faz amarração para ajuste perfeito, tecido leve, confortável e com caimento na medida, botões frontais e gola. O tamanho usado é P$ 139,90. Já a calça é uma pantacourt com fenda nas laterais, peça com movimentos, possui detalhes de sol por toda a peça e é levemente pregada, tipo um bordado. O elástico no cos permite um melhor ajuste na cintura, possui pregas na frente, o tamanho que estou vestindo é 40, valor R$ 239,90. O verde já é uma tendência vista aí pela moda dopamina. Esse vestido é em folhagem, com decote em V, marcação na cintura, modelo midi, mas ele é bem comprido, não marca, super fresquinho, tecido leve, que permite fluidez. Veja que o corpo em si foi todo realçado. É um tipo de modelagem que te deixa alongada e permite também evidenciar as características mais bonitas do seu corpo. Nota aqui que ele tem uma manga mais compridinha. E os próximos dois vestidos que vão ser mostrados são no modelo tubinho. Esse é um laranja com branco decote quadrado, lastex nas costas, o que faz o ajuste perfeito na cintura. E é bem solto no quadril, o que também permite uma fluidez em movimento. Note o comprimento dele, é um midi, né? Nesse caso, eu estou experimentando ele no tamanho P, ele ficou levemente justo no busto, o valor dele é R$ 139,90. Mas eu senti que ele realça bem quando ele está mais ajustado aqui na região da cintura. Note aqui como ele fica bonito, né? De frente, tenha mais detalhes de perfil também. Ele não marca, né? Eu estou usando aqui com sutiã, porque eu fiquei com receio. Ele tem um forro muito fininho, então eu preferi continuar com sutiã para vocês terem mais detalhes. Eu recomendo vocês sempre utilizarem um shortinho quando vocês forem usar vestidos, tá, meninas? E um detalhe, todas essas peças eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Aqui já é o vestido branco, conforme eu comentei. Ele possui forro, lastex nas costas e babados na barra. Ele marca um pouco na região ali da barriga do abdômen. Então, é ideal, novamente falando aqui, você utilizar um shortinho para vestir, né? Principalmente peças brancas. E se você ainda não é inscrita, te convido agora a você se inscrever aqui no meu canal, compartilhar e te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.